Olá, eu me chamo Sandra, sou missionária aqui na local Curitiba Sem Fronteiras e atualmente estou tendo o privilégio de fazer parte da liderança da Escola de Estudos Bíblicos. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da escola para você. A Escola de Estudos Bíblicos é um curso da Faculdade de Ministérios Cristãos da Universidade das Nações e ela tem como objetivo capacitar seus alunos com ferramentas que lhe possibilitem fazer uma exegese correta do texto bíblico e também lhe dá um sólido fundamento bíblico, tanto para sua vida pessoal como para sua vida ministerial. Nesse tempo de escola, o aluno irá ter um panorama geral dos 66 livros bíblicos, onde ele vai estudar cada um de forma individual e profunda. Ele vai conhecer o transtorno histórico de cada livro, vai ver o método literário, ou seja, a forma como esse livro foi escrita e também ele vai ter uma noção de como esse livro foi estruturado. Nesse tempo de escola, é um tempo muito intenso, nele o aluno consegue medir profundamente na palavra, o que faz com que a sua escola não seja apenas algo acadêmico, teórico, mas que também lhe proporcione um crescimento, tanto na sua vida como no seu relacionamento com Deus. A metodologia que nós utilizamos aqui na Escola de Estudos Bíblicos é o método indutivo, que é uma ferramenta de aprendizagem que consiste no estudo pessoal e incioso do texto bíblico. Nele, o aluno consegue emergir numa palavra por si só e a partir de algumas ferramentas, alguns exercícios que o mestre lhe dá, ele vai conseguir ter um entendimento muito maior, vai conseguir enxergar aquilo que ele não conseguiu ver sozinho no primeiro momento do seu estudo. A escola tem duração aproximadamente de 10 meses, sendo que se divide em 3 períodos e 3 modos. No primeiro período, o aluno vai estudar todo o Novo Testamento. Já no segundo, ele vai estudar o Pentateuco, os livros históricos e os livros poéticos. E por fim, no último módulo, ele vai estudar os profetas, que são pré-exílio, pós-exílio e reis. Lembrando, você que tem interesse de ingressar com a gente na Escola de Estudos Bíblicos, você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode entrar no primeiro módulo, começando a sua escola em janeiro e terminando em dezembro. Ou você pode começar no segundo módulo, começando em junho e tendo a conclusão da sua escola somente no próximo ano. A palavra é de um valor fundamental para a nossa vida, tanto para conhecê-los como para crescer o nosso relacionamento com Deus. Por isso, tire também um tempinho da sua vida para estudar mais a palavra e conhecer o Deus da palavra.